Tito, muito obrigado. Feliz Paulo, parabéns. Eu te mostro a cena aqui. O que você vai achar de nós? E aí, Tito, beleza? Professor, puta que pariu, cara. Hoje, felizmente, nós ganhamos, porque você estava com, como se diz, o teu pescoço na forca, cara. O empate, o empate, o empate, o empate, você vai ficar ainda, mas derrota já era. Agora, um empate, uma derrota meio roubada, que podia ser empatada, que foi com a gente zero, e essa vitória, você está melhor que o Tite, cara, não sei o que é? Mas aí, depois o Rosalé, quando você chegou no estado, viu? Cara, que bom, cara. Deus te abençoe. Obrigado. Espero até lá.